Se muitos soubessem que passei igual Tem quem o perdão alcançou Por fé buscariam a graça eterna Iriam a Deus que os amou A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se muitos soubessem que grande amor Desfrutam os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Iriam herança no céu A graça inefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É dom excelente que leva aos céus Ao reino de glória e luz Iriam herança no céu Se muitos soubessem a glória que há O reino que vamos herdar Iriam em Cristo que vida nos dá Iriam herança no céu Iriam o mal rejeitar Iriam herança no céu 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 O que é isso?